Caraca, mano, a Michelle Pfeiffer, mesmo veinha assim, tá maneiro, né? Dá um caldo. Não consigo ler nada! Ah, esse começo aí foi perturbador, velho. Onde é que eu vim parar? Kang Fracote. Mas em todo lugar que eu vou, as pessoas me perguntam a mesma coisa. Tira uma foto com o meu cachorro! É isso que dá não ter identidade secreta, né? Ruben, você é o melhor. Obrigado, Homem-Aranha! É isso aí, mano. Já um tempo pras coisas que importam. Caraca, ele saiu com um cara, né? Um cara que é do Vale. Nossa, a tecnologia realmente dominou o mundo, cara. Cara, que maneiro, velho. O Homem-Formiga, o herói mais mequetrefe depois do Clint Barton, é querido assim. Nossa, mano, a filha dele tá enorme, cara. E nem parece aquela menininha fofa. Como foi que o Hulk me transformou num bebê? Eu vou ficar bebê pra sempre? Eu sou o bebê do Hulk? Você tá escutando o seu livro? O cara se ama, velho. Quer ajudar? Eu entendo, Cassie, de verdade. Mas não desperdice a sua vida. Então sou eu quem tá desperdiçando a vida? Eu literalmente salvei o mundo. Ele acha que salvou sozinho, mano. Eu lutei ao lado do Capitão América, no aeroporto. Eu jamais lutaria com ele. Pior que ele se pá, venceria o Capitão, hein, mano? Ele encolhe e aumenta, né? É igual um satélite que não observa o espaço, observa o reino quântico. Mais uma criança gênero da Marvel. Se tivesse tanto gênero assim na vida real, mano. A sua filha fabricou um telescópio Hubble subatômico no porão de caça. Ela vai ser a próxima a Tony Sterco. Desliga isso agora. Mas por que ela tem que desligar? Qual o problema? Você tem que desligar agora. Fala pra gente o que tá errado. Caraca, pede com calma, minha filha. Eu, hein. Surta do nada. Caraca, o mundo inteiro vai ser puxado, velho. Tanto trampo passa aí e ela vai voltar. Ele ficou gigante, não era pra ter saído do reino quântico. Eu acho que ele chegou no limite do gigante, velho. Se ele aumentasse um pouquinho mais, ele saía. Esse é o pior scanner já feito, né, cara? Cheio de ponto cego. Pior que o Scott até que era um bom pai, né, mano? Só que ele perdeu cinco anos, velho. Nossa, achei que era o olho do Sauron. Aí, tá vendo? Esse é o limite que ele consegue ficar gigante. Nossa, que maravilha. Nossa, o reino quântico é cheio de criatura bizarra, mano. Tem um povo quântico no reino quântico? Tem tudo quântico, mano, aí. Qualquer coisa que você pensar, é só colocar um quântico depois. Não, você tem que falar o porquê. Por que vocês não me escutaram? Eu avisei que não era pra vir aqui. Cara, mas era tão simples. Ela falar, fica nessa frescura de não contar, porra. Tá parecendo Star Wars. Pior que é mesmo, velho. Esse monte de alienígena, né? Esquisitão. Essa treta aí foi uma coisa boa? Consegui uma carona. É, irmão, eu só espero que a Janet não tenha dado pra meio mundo aí, cara. Porque ela ficou 30 anos, né? E o Henry ficou esperando ela. Agora vamos ver se ela esperou ele. A gente não tá longe de um velho amigo meu. Velho amigo meu, essa história aí. Se eu fosse o Hank Pym, eu ficava preocupado, hein, mano? Um velho amigo de macete. Engole. Olha lá, Joias do Infinito. Que? Oxi. Rapaz. Ele contando, mano. Leite, né? Caraca, uma piadinha sensual na Marvel. Por essa eu não esperava. Kang? Ah, tá. Eu acho que tentaram fazer um tipo de Star Wars, só que ficou meio que dá shopee isso. Parece mesmo, cara. Eu acho que ele é um brócolis que criou vida, né? Esse Kang conquistador já conquistou a Champions League? Rapaz, acho que já, hein, velho? Para ele ter ganhado esse subtítulo aí de conquistador. Puxa, ele é a Doutora Estranha? O que é isso, mano? Ai, velho. Pelo menos tem uma explicação para eles entenderem, né? A explicação é uma porcaria, mas pelo menos é uma explicação. Então, né? Pelo menos isso. Qual é o problema do Leite? Até eu tomo isso? Ixi. O cara lança essa no chat sem mais nem menos, velho. Meu Deus, cara. Esse cara tá preso no Dia da Marmota até hoje, velho. Que estranho. Ela nunca falou nada sobre você. Olá, pada, hein? Depois do que passamos juntos, é só pedir. Como é, amigo? Eu tô com medo do Hank ter sido corno, velho. Ele não merece isso. Apesar de que nos quadrinhos ele é bem otário, né? Aquele prédio tá vivo? Os de vocês estão mortos? É uma boa indagação, velho. Mano, eu tô achando que são as joias do infinito isso, cara. Na cabeça dos caras. Tipo, pedacinhos. Pode não ter ninguém batendo em você. Mas todo mundo aqui tá apanhando. E o que ele tem a ver com isso, cara? Meu Deus, mano. Que menina chata. Janet Van Dyne. Onde ela tá? É isso que a gente quer saber. Conhece ela? Ah, se conheço. Ah, se conheço. Não é possível. Teve outra que macetou também. Você não é humano? Tecnicamente não, mas sim. Pro que importa. Como é que é? Ah, mano. O Hank foi corno, eu acho, cara. A Janet não amava o cara. Sua mamãe é cheia de segredos. E cheia de manias também. Toda dengosa. Destinada a ocisão e carnificina. Carne e piscina? Na sexta-feira é bom, hein? Você mudou tanto. Lutamos contra ele. Foi só luta mesmo? Meu Deus. Se eu fosse o Hank agora, bicho. Na moral. Eu falava assim, ó. Janet, desculpa, mas pode ir pro cara agora. Olha o resto dele com o chute. Mano, pior que eu acho que o Hank é aquele tipo de cara que mesmo sendo corno, ele ainda aceita, tá ligado? Vai pilotar como esse cara, mano? Vai conseguir. É como voar de bicicleta. Voar de bicicleta? Virou Guardiões da Galáxia Quântica. Exato, mano. Agora se gabaritou. Igual a rechear no Peru. Rechear um Peru desse jeito? Bom, pelo menos assim, a Janet corneou o Hank. Corneou, mas o Hank também não ficou pra trás, né? Só que eu acho que o Hank, ele foi mais fiel. Tipo, ele não queria trair. Só que ele tinha que esvaziar o saco, né? Mano, eu achei que esse era o limite de encolhimento, tá ligado? Mano, mas o Scotch consegue encolher até aí. O que é isso, mano? Toda bugada correndo. Pula! Pior que ele manda bem mesmo. Alegas, acabam de perceber que o mundo quântico, no fim de tudo, é o umbego da Thay... Nossa, o visual dele tá maneiro, velho. Ah, mano, o que que é isso? Meu Deus do céu, o que que é isso? Por que que tirou, mano? Deixa a máscara de volta, cara. Que merda é essa, boy? Tava lindão antes. Olha isso, tá perfeito assim, mano. Aí o cara vai e tira o bagulho. Cara, tá muito engraçado isso, velho. Que merda é essa, boy? Tá parecendo aquele vilão do Sharkboy e Lava Girl, mano. Eu acho que é pra combinar com o aspecto do filme. Ah, mano, a bundinha dele, cara. Que coisa escrota, velho. Acho que nós dois estávamos, mas tínhamos uma solução. O maneiro é que eles ficaram só, tipo, trabalhando juntos, né? Não ficaram macetando. Eu entrei na mente dele. Eu senti. É qualquer um sentido. Então, ela encostar no bagulho e entrar na mente do cara. Quem é a Mocraia Velha? Esse traje tá muito maneiro, cara. Por que acha que poderá me impedir? Ficou muito foda esse traje, cara. Dê pra mim, Janet. Dê pra mim? Me perdoem por nunca ter contado. Era tão simples ter falado isso antes, cara. Todo mundo conhece a Janet? Ela ficou 30 anos aí, né, cara? Fez muita amizade. Acha que eu tô mentindo? Achou que eu tava brincando? Você é pequeno. Foi o que ela disse. Caraca, mas esse traje dele também é sacanagem, né, mano? E com mil c*** anos brincando. Será que ele vence todos os Vingadores juntos? Se não tiver roteiro, ele vence. Caraca, o bicho não para de encolher, velho. Daqui a pouco ele vai ficar menor que o Reino Quântico. Você me colocou aqui. Ah, então eu sou o verdadeiro, né? Não, eu não disse isso. O que é isso? O que é isso? Tá parecendo um episódio de Rick e Morty. Ficando maluco já. Nossa. É, eu acho que a gente já era. Foi maneiro isso. O que é você? Não, não. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Ué, agora eles aceitam que ele é o original? Meu Deus, que roteiro mequetrefe. Mas o Nolan não usa CGI. Mas é por isso mesmo, né? Ele ia clonar o cara de verdade. Nossa, ele está parecendo um formigueiro, velho. Vai atrás dela, amigão. Tigrão, mano. Nossa, eu jurava que ele ia falar tigrão. Filme para vender boneco. Cara, mas eu acho que ninguém compra o boneco do Homem-Formiga, não, mano. Papo reto. Tudo isso para nada. Ah, tem que ser um monte, velho. Ah, que irado. Jujubinha. Pior que todo mundo gosta de comer jujuba, né? Aí, mano. Aí está maneiro. Aí, não. Que desgraça. Se você deixasse esse bicho de máscara o filme todo, ia ser tão bom. É tão simples derrotar eles, velho. O que você viu? Eu vi sua pomba. Esse Kang nem é ruim. Cara, mas ninguém acha o Kang ruim, mano. Ele é a melhor coisa desse filme. O problema é que o filme é mega genérico, né? Roteiro sem amor nenhum. Fala no sentido de ser vilão. Cara, como assim, velho? O cara mata geral, mata todo mundo só porque sim. E não é ruim. Sempre dá pra crescer. Se tiver o remedinho, né? Dá. Nossa, ela é péssima, velho. Ou não, né? Nós conquistaremos a eternidade. E a dinastia Kang irá... Dinastia Kang? Gostei desse nome, velho. Mas a família que eu perdi. Já perdi uma família. Não vou perder outra. Será que a filha do Scott Lang vai ser, tipo, a mulher formiga? Ela vai ter que ter um nomezinho, né? A garota formiga? Estatura? É, estatura é melhor até. O seu pai não tá aqui, Cassio. Mas acho que você tá acostumada. Pesado, hein, mano? Quando ele tentando pagar de Durão é muito bom. Tá enorme. Foi o que ela disse. Você mentiu pra mim. É só o Kang, sei lá, amassar ele, né? Tipo, arrancar a cabeça do cara. Acabem com ele. Ah, Kang, mata ele e você. O Kang não era o f... Então eu não tô entendendo, velho. Qual é o código pra ponte? Eu morro antes de te dizer. 1, 8, 1, 4, 7. Enferrão. É bom ter um telepata, velho. Eu tenho buracos! Meu Deus, mano. Que facinho é esse por ter buraco? Tercular agora! Vem, é só matar ele, mano. Pelo amor de Deus, usa esse traje. Ah, não. Vai virar o Capitão América. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma, mano. Ele encolhe e continua com a mesma força. Ele aumenta a força dele e triplica, mano. Essa guerra de arte ultimato... Pô, de arte ultimato, eu acho, hein, cara. Essa aí tá meio mequetrefe. Você acha que acabou? Vem! Cai dentro! Darren! Para! Não sei por que ficar tentando ser desse jeito. O que eu tenho que ser? Explica! Eu não sei ser mais nada. Sei lá, cara. Só para de ser otário. Você quer dar, você fala... O roteirista aqui tava cansado, chat. Eu acho que o roteirista aqui, ele tava... Ai, mano. Porra. Tô querendo dormir, véi. O que que eu boto aqui? Vou dar um desconto pro roteirista aqui. Ele tava cansado, véi. Tava cansado. Darren, nunca é tarde pra deixar de ser otário. Meu Deus, véi. Esse diálogo, essa cena. O que que foi isso, cara? Parece o Whindersson num pó de pá, véi. Não seja um otário. O roteirista já tava de greve. Caraca, mentira que isso foi um fofo. E é normal querer comer limão? Não é? Cítricos é estranho. É mesmo, né? O Scott, ele queria comer, eu acho que, fatias de laranja. Depois que ele ficou enorme. E parece que é o mesmo roteirista de dinastia a Kang, né? O negócio tá complicado pra Marvel. Foi demitido? Mas ele foi demitido por causa desse filme, véi. Sério? Porra, porra. Acho que eles podiam botar o mesmo roteirista do Ultimato, né? Ah, olha esse poder, mano. O Kang é praticamente invencível, cara. Não tem como vencer a p*** dessa, não. Mas pra estabelecer a ameaça que o Kang é, ele tinha que vencer nesse filme, cara. Porque aí todo mundo ia ficar, tipo... Pô, esse vilão vai ser f*** pros Vingadores. E você acha que pode acabar comigo? Eu sou o Kang! E você, você fala com insetos. Pior que é memes mesmo isso. É tipo o Aquaman, tá ligado? Cara, o Kang, você é mega poderoso, mano. Faz um raio pra desintegrar todo mundo. Que dificuldade é essa, pô? Nossa, mano. O que o Modok foi fazendo nesse filme, cara? Pelo amor de Deus. Pera, ele perdeu? Pra formigas? Você tá gata, hein? Tá gasosa, né? Você sempre foi o irmão pra mim. Quê? Hã? Mano, eu perdi alguma coisa, véi. Gente, eu acho que o roteirista tava passando por algum problema, cara. Em casa, alguma coisa assim. Pelo menos morro como um vingador. Não. Mano, o cara que falou que o roteirista já tava de greve, gabaritou, meu irmão. É isso mesmo. Pra mim, o roteirista foi gênio. Ele falou assim, mano, eu vou fazer o pior roteiro da Marvel. Que aí todo mundo vai entrar de greve depois. Porradaria é sincera agora, hein? Agora, se o Homem-Formiga vencer do Kang na porradaria, é brincadeira. Eu quero que você se lembre. Cara, o que ele ia falar? Eu quero que você se lembre. Bom, pelo menos o Scott tá apanhando, né, cara? Já dá pra mostrar o quanto o Kang é fanda. Ah, nossa, mano. Dá pra ver esse soco vindo. Aí, não. Aí sim. Aí eu tô gostando. O cara que fala com o inseto achou que podia vencer de um conquistador. Meu Deus, que merda esse cara fez. Esse sinal teria sido que esse Homem-Formiga tivesse morrido. Nossa, não ia ser perfeito, cara. A emoção dela gritando, velho. Tem que fingir que tem um portal na sua frente que desapareceu, né? É difícil. Ué, mas eles vão ficar presos aí? Eles vão ser os novos conquistadores, então. Vai ser a dinastia Homem-Formiga e Vespa. Ah, não. Já vai tirar? Pelo que ela disse. Ah, mano. Não tem consequência nenhuma, cara. Pelo amor de Deus, velho. Mano, parece aquela cena do Homem-Aranha 3, cara. Do Tobey Maguire. Só falta ele dançar. Ficou parecido. E bebeu uma meleca de um cara sem buracos. Por que esse tipo de coisa continua acontecendo com você? Quem disse que a vida tem que fazer sentido? Ah, já é esquisito. Caramba, não apareceu mítico nesse filme. Não acredito que eu vou falar isso, mas senti falta do mítico. Peyton Reed. Olha o mequetrefe aí, ó. Jeff Loveness, o roteirista. É, meu amigo. Kevin Feige, sempre o maior vilão da Marvel. Ah, lá vem, mano. Caraca, esse teleporte é igualzinho do Reed Richard. Que coisa, mano? No Multiverso da Loucura? Ah, mano. Uma Cidadela dos Ricks? É sério? Roubaram a ideia do cara. Eles estão comemorando o quê, mano? Que p... É essa? Tá tendo algum jogo? O pessoal parece que tá vendo o Messi jogar, mano. No Zew, ó. Que p... É essa? Provavelmente essa recena pós-credita aí é pra segunda temporada de Loki, né? Kang Will Return. É, eu acho que o Kang vai se redimir na segunda temporada de Loki, né? É o jeito. O que é que é isso?